canal Rafael Crocodilo divulgações CDS DJzinho pressão e gordo vamos estremecer agora bora DJ gordo badinho pressão bora DJ gordo badinho pressão solta essa batida os caçadores que é pressão 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 pressão bora lora pressão pressão aarrarrr toma um beck de um metro onde é que eu encontro toma é só putaria é só putaria é só putaria é só putaria ai 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 ui Vai, 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 bora, bora Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Joga pra cima, joga pra cima aí, ó Acende logo o isqueiro lá em cima pra ficar bonito, vai Pra ficar bonito do Clube Azeu, todo mundo acende o isqueiro, vai Só os usuários que gostam de acender o cigarro, já Gosta de fazer fumaça Agora acende o flash do celular pra ficar completo Isso, todo mundo, vai Joga pra cima, joga pra cima Eu quero registrar essa imagem aqui assim, ó Quem é do Rambo, quem é do Pais Sandu Quem não tem hora pra chegar em casa, acende lá em cima assim, ó Isso, acende tudo, acende tudo Agora joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda Podinho, tacotagem Tremendo, 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 tremendo Tô no rock, tô mil grau O Arodinho falou Os caras respondem do que fazem Tremendo, tremendo, tremendo E lá se vai doze anos de crocodilo Tá dominando tudo Nós tamo naquele pi O papai tá bonitão Nós tamo naquele pi Toma, toma, toma Toma, fala, toma Toma, toma, fala, toma Ai, 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 ai Vai, 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 vai Quer desafiar os crimes envolvido no crime Você vai passar reflexo se você for virgem Com a tropa é sem massagem, nós de pega firme De pistola na cintura e camisa de time Vai DJ, pega ela e bota pra mamar Eu e casca de bala Toma bala, toma bala Esse é o DJ Paulinho Lengo, lengo, lengo Ei, motodá, eu quero que tu me lembra No baí de favela, se usa dançar a praça Ei, motodá, eu quero que tu me lembra No baí de favela, se usa dançar a praça Se for madrinha, eu me amarro No piquinho, eu passo mal Se for madrinha, eu passo mal Se for madrinha, eu me amarro DJ, 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 DJ Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Meu amigo Haroldinho falou, sou velha guarda Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando Bora essa vida, os baluchos Gordedinho, tô tocando Eu não sei ficar parado Olha a tropa do RP Armandinho detunando, detunando Assim, assim, ó Deixa na batida, na batida, na batida Bora bater uma foto Gordedinho, vai! Tira a camisa, tira a camisa Levanta pro lado, começa a rodar Vem de quase, bota a mão do baco Tira a mão do rúco, baco Esse é o DJ Paulinho Bora, mascote, garoto red Olha com dela cem Olha com dela cem Olha com dela cem E os põe na fita tão mil graus Olha com dela cem Bora, grego, bora, vela cruz Bora, bora pra cima Bora, bora pra cima Suviático agora vai rolar Bora, gondidinho, bota pra estourar Bora, gondidinho, bota pra estourar Bora, diga a metralha O bagulho tá doido Não quero nem saber E o Japa gravações que chegou agora, moleque Psicopata pra agitar Não quero nem saber Psicopata pra agitar Ele solta fogos, ele não se queima Ele é desguiado e vai pra cima do problema Ele solta fogos, ele não se queima Ele é desguiado e vai pra cima do problema Chama a tua equipe Bota pra agitar O caqueado vai rolar Chama a tua equipe Bota pra agitar Chama a tua equipe Vai parar Tu faz o caqueado, tu não vai querer Se tu cega o DJ só de uma vez, diga assado O bonde tá formado, é fogo pra todo lado Vem dançar, vem dançar, vem dançar Que vem dançar, vem dançar, vem dançar Que vem Para do job Para do, para do, para do, para do job Olha para do job, para do job Hoje é coronar do job Toma porradeiro, toma toma porra Ei Vitinho, qual foi Vitinho? Toma porradeiro Toma, 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 toma Bora, bora Toma, toma, toma porradeiro Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tropa do quarenta tá mil graus E aí Tom Platinado É Gordidinho na área Gordidinho pressão A dupla referência Que faz a festa aqui no crocodilo Eu te amei E te esqueci É a última vez Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Essa tá na boca da galera É a do momento É a última vez Desejo que só cabe bem Eu fico sozinha também Esperando você me ligar É a última vez Que eu fiz de tudo Por quem não deu nada Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque dei meu amor Pra quem só vincou comigo Porque me apaixonei por algo Que está dividido É a última vez Que estou comestida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei E te me esqueci É a última vez Estou comestida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei E te me esqueci Mas é a última vez Ninguém tá puro Também tá na área Cadê o soninho? De mansinho Tento fugir Tento fugir De você Ouço o som Que vem me envolver Deixa em tudo Que me falou Você brincou Com meu amor Me vençou Só sofrendo demais Saio à noite A procurar É crocodilo Esse show me fez Fez apaixonar Vou voar O DJL Som de DJL Não queria tanto ser teu namorado Te dar flores Fica sempre ao teu lado Oh, meu doce anjo Quero amar você Fecha os olhos e imagina o teu beijo Como eu quero, mata logo esse desejo Me dá uma chance Dinho, pressão Quero amar você Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah, como eu quero Trovar o teu beijo E te dar meu amor Baby Ivane Macedo Tito Albon, coração verde Oh, baby E a sua bebeira dona é o William Alves E aí Tito Albon Você me mostrou Ah, como eu quero Eu sou meio de você, a Jaqueline Meu beijo E o Maílson da família O Huckson é a Surama Oh, baby Ele está na área Conta-se aqui Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti É a hora com bola em doida, né? Nessas noites eu penso em ti A bola GDK Ainda tem você junto a mim Que pena que você partiu Pode dizer, Libra Mas ainda estou O William Espintado Bola Tânia E a trava do Bob e da Marambaia Sem você Tá um, papai De amor Bora, Adel, Caçó, Algo E do teu beijo Quando a chuva toque em mim Quando o vento sobrou uma brisa Volte pra mim, meu amor E aí, Ja, Ja? Preciso te amar É suas melhores Preciso te amar Preciso te amar Banda Os Brothers A maior referência em melody Feliz Eu nunca estive tão feliz Você passou e sorriu Você é a Bárbara também Tá na área É assim que tem que ser Eu vivi e me entreguei Toda esse amor Como é que é, Pedro? E você vem dizer Rafaela Que não me quer mais Lorena Reis Lançabo Não consigo esquecer Nossa última Foi real, juro que não sonho Rafael Siqueira Correndo ao passado pra buscar Toda a tropa do Lançabo Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Eu sempre viajei Tropa de Itapuro Ficou pra trás E aí? Eu lembro De cada segundo Em que Me queria E cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro De cada parte de você Amigo, tio BG do Oteiro Se me viajei Bora, tio BG do Oteiro Ficou pra trás O meu parceiro Bruno Martins Também dá lá Bora, Bruno Bruno De cada segundo Em que Me queria E cada vez mais Ficou pra trás Eu te juro Não deu Amigo, tio BG do Oteiro Me enganou E o Bruno Martins Curtindo o Gordodinho Sinto muito Não deu Te entrei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Olha o céu O GDG tá na área Vai, mano A gente perdi pra ela De uma vez Mas você lembrou Canal Rafael Crocodilo Divulgações O Homem da Mídia Que você ia me abandonar Representa agora, vai Sem me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara Que você tem outro amor Agora grego Cara que você nunca me amou Você é Josiane Só sentiu pena Eu juro que não vou Dela Cruz Fica sabendo que você tem outro em meu lugar Foi na fita da área Confesso que vou chorar E aí? Um dia você vai me amar Jean-Carlo e Micael Eu vou te deixar Deixar uma boa Segunda Chega De brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega De me enganar Você me ouviu E agora quer voltar Chega De ficar pensando Que eu chato E você vai ficar brincando E agora? Eu vou te deixar Se você quer Quero meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Amigo Thiago da Sacra Vida Quero meu amor DJ Top Rafael Paulo Lopes Rodar, rodar Você vai ter que rodar E a tropa do Bigola Nenê, Bacuri, Pato Que rodar Augusto Romário do Parque Show Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Manda Oscarinhas Essa é a música do Dilson Mendes Sucesso Jaqueline aí, ó Ei, engraçado Acho que eu te perdi pra ela De uma vez Mas você Se ela tivesse coragem Ela vinha fazer ao vivo Essa música aqui Se eu ter chance O nosso amor O Tito Mendes Vai lá, amiga Abandonar É a tua chance De fazer sucesso Você chorar Ao lado da referência Que bom que você Bora, Jaqueline Cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Só senti o pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Ter tua amante não dá Chega de brincar comigo Essa aqui é a trilha sonora De um grande amor Nelsap e Lorena Reis Sofreu muito, né? Chorava todo dia pra ela voltar Os dois choravam Pra um lado e pro outro Ela quase tendo depressão Lorena Reis Sem me dizer porquê Porquê Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Chora! Eu choro é porra que eu choro Chora E na nossa cama tão vazia Você não está Tu chora também, cara Mas como é Tomar Tenho a esperança de você Voltar Amigo Torvilha, só algo Um abraço a você! DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Banda AR15 Amigo Tela Mourinho Deise e o Romário Do Parque Show Vitinho João Alarquina Do Bengola Sem você Não sei onde vou parar A solidão A solidão Não me deixa nem pensar Baby, veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás E me segue Tô gostando de ver Tinha impressão Mas não posso me ensinar Vai com defeito Eu sei o que mais me compre Mas querer não dá Toma agora! É o hino da tropa do Léo Sapo! Ficava louco com a... Eu gosto com o risco Eu tô no cru Eu inocente sempre, sempre me entregava Eu tô no cru Que te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome tente Aí só o risco de 30 anos, irmão Não, 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 não Vai pra cima! Se não me amou E diz me amar Me esqueça Não me toque mais Em sonhos se encontrava Em outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Porque pude ver No zorra das passagens Só na manhã, hein, boninho? Me enganava No meu nome Me peça pra esquecer Grande zorra! Colo seu sorriso E sempre choro Eu não sou dos amores da Cristina Pra em casa ler o livro Vindo quase mais de diários sós Que quase me dominava Menina, eu te amo Menina, eu te amo E essa é a Elô Manda pro Bezerra Amor, quando te conheci Senti algo diferente Oi, Elô Primeiro beijo Prete e o ar E não Conheci o Bezerra lá no barreiro Entre os braços Adormeci Hoje são os maiores Empresários do Servilha Me entreguei Sem pensar Amigo Sândio Da tropa do Coríntio Chegou agora Ei, Sândio Já tá na área O som que lhe dá valor Cocodilo Com eles Gordo Pintinho Fressão Diz Aniversário do Japa do Sideral Hoje E a tropa do Heraldo Tá todo mundo aqui O Juninho Souza Na TX O Nenê Delas O Jonas do aplicativo Tá aqui Mas Um diamante Brilha o teu olhar Menina de amor Ivan Macedon Menina de amor Ah, papaiacinho E aí Nutella é o Brasil Tô sozinho Ela chega A melhor cerveja No Brasil Meu lado Sei que não é verde Décima Itaipava Na cena Cerveja Deus Fábio Zé Mundo Exate Agora Pedro Eu estou sendo sincero É a melhor do Brasil Segura Danuzio Bora Gabriel Estou apaixonado A soma de três corações Todos são Pedro, manda pra Rafael Muita onda Sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir E aí Às vezes me pergunto por quê Você volta insensata O Kelly é só a primeira dama O Duga é só a primeira dama E o Júnior é só a primeira dama Aí o Sandro da boneguinha Tem quase cinco anos de croco E tu não arruma nada De amor Eu não quero De imitir seus olhos Ah, imitir seu ser casado Meu irmão Bora Olha o desafio do Duga Terminar o ano casado E casar em 2025 Não pode deixar levar A moleca do irmão É muita resposta É muita resposta, né Duga Em mim Só eu que sei Já falei, olha Quantas vezes Floresceu o amor Tô aqui, mano Tô aqui, mano Nem ligo Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me ama Amigo Sábio Bolinho Gordinho É a tropa do Bruninho O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo Meu amigo Bruninho Que mudou o meu viver E o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci Com a Seraltine O cachorro louco Decidi não mais sofrer Mas aí o Turmairo Milgrau aqui Disparando sucesso E a culpa? De quem é a culpa? A culpa não é minha É dessa garrafa De vinho branco Que tá na minha frente Que mudou pra de nós Bora, Playboy Bora, Chito Vai Amigo Beto do Whisky Homem do Big Timão Nessa relação Eu sei que ninguém Tá falando Só se suportando Baby, eu ainda Love you Baby, eu ainda Love you Adversário do TG Da família Bazuca Nessa relação Eu sei que ninguém Tá falando Só se suportando Lá vai fogo Japa Gravações E agora? E agora? Ivan Macedo Sempre que a gente quer É o melhor pra gente Ivan Macedo Vai, Gabriel Decide de uma vez Com quem vai ficar Os amores se vão Tome a decisão Corazor das passagens Beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Brinho do Barreiro Larga a tela Tá estranho isso aí, cara Ela nunca te Abraçando o homem aí, cara E você com essa dúvida Me deixa mal Muito alegre aí, mano Assim eu vou Jogou o braço por cima do cara E falou, mano Vou jogar o Lazy Sabe que é só resenha Meus filhos do Barreiro Tão tudo aqui, mano Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus O sonho do Jajara Tá aí no meio dos caras, Jajara Eu tô te falando, Bruninho O cara gosta muito de ti, mano Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Passa e vou Larga a tela Quem de pai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou Lá vai fogo É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Difícil ouvir A voz do coração Eu sinto que quem Está quase certo É a razão Então 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 Em meio a... Descassa, Deus Não para de chegar na selva, papai De um De um até dez Amigo, Brenda, nosso irmão Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar Agora caiu do grau E te amar E vai ser E te amar Vitinho, mouse, equipe, sigo Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Petinho Estabelece O sucesso absoluto Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Já que eu entendo Não posso te amar Amigo Maurício dos Pesqueros Por isso o tempo O maluquinho tá na área O que me faz chamar e chorar Canta aí No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar E quem vai entender Se eu contar essa história Se eu contar essa história É para alguém Por isso sofro Quero me arrisgar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três Tinho Tinho Minha amiga Bianca Mas tudo bem Eu te perdoo Caralha E aí Não brinque comigo assim Canta, canta Eu entendo Você deve estar amando Minha amiga Bárbara E o Caio do Civic Eu te esqueci Casal de responsa Meu amor por mim Acabou Toda noite Quando vou dentro da cama Olha o bigordinho, cara Eu vou chamar por teu nome Que aconteceu A última aparição Daí foi em segundo Com o liseu Agora entenda por que partiu E por que se foi assim Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Meu coração chora de amor por ti Meu sonho A gente falou Mano É namoro, amizade Oi, irmão de metralha Regando sucesso Regando sucesso Vai que cola A gente falou Mano Bora, caralho Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir Cuidado, Dunga Mas tudo bem Eu te perdoo Claudinho Rex Não brinque Mateus Nero, Didier Josué Bora, Josué Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que eu sou É pouco pra namorada, hein? Eu tô Tente Quando vou dentro da cama É fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu Baby Agora entenda por que marcha Você se conhece Hoje o sol nasceu mais cedo Eu acho que a lua o deixou Que sequência, Léo Sapo Ficou escondido o dia inteiro Tão Ele falou aqui O negócio é diferente, vai Logo em seguida O tempo Rafael Trindade Fala qual o teu som Fala Tô Cocodilo Com eris Gordo Idinho Pressão Parece até que ela Pendeu sua cor Se o homem falou Tá falado Tô na varanda Tô com saudade Eu penso em você Queria tanto te abraçar E afogar toda essa dor Estou com a lua Querendo mais um beijo Me sinto como um som Escondido em segredos As noites são frias Não me consomei Longe de você Você me faz tão bem Sabe que eu te amo, baby Te quero tanto, mas sei que você não me entende Preciso de você sim, mas se não quer, não pense Ficar sofrendo por ti Não dá, não vou sofrer Não, não, não vou sofrer, não Essa noite eu vou me divertir Você já perdeu Não se aproxime B.J. Gabi B.J. Wellington B.J. Anderson Eu sou um mega da pessoa Paz A pássica do Joliette Marcelo, cara Volta pra cá Nossa história não tem fim Eu não vi esse cara hoje, né Eu preciso do teu beijo Cara do momento Bora, Bagal Bora, Juninho do ATX Te esconder o que aconteceu Te esconder o que aconteceu Eu pego pra ela Eu pego pra ela e te deixo só Você não tem Agora, agora, já Assim que o cara fala, ó O que é que acontece contigo, Léo Sapo? Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor que eu senti assumiu Quando eu subi Tirei de mim Meu amor Adora Maí o som da família Rock e Sal Mas na 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 Querem conselho Procure a outra Pois eu mudei Não sou mais trouxa E no telão Bota a Miúzi Diz na cena aí, ó Bora, Juninho do ATX Bora, Juninho do ATX Está no telão, Miúzi Pra não me perder E a marca Confia no Pai Aprender Tem que aprender O nome está estourado Bora, Juninho do ATX E no Pai Na na Tem que aprender Oh, na na Pra não me perder Júnior do 40 É sua esposa Lizzy O casal 40 Banda N5 Sucesso Eu te reacendi A chama Aqui no meu coração Saí sozinha Pelas ruas Pra lembrar Do que passou Tito bom Coração verde Tá na área Música que fala De amor Que fala De amor Fala de amor Três horas Dias, meses Que não tenho Mas você Sabe que Cada segundo Fere o meu Nilsson Mendes Ele mesmo E agora E agora Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Meu amor Leonardo Oliveira O comandante da paneirinha Já está na área Se eu bebi Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar E no telão Se eu chorei Me deu vontade A marca Império Nascer no Brasil Não foi pensando Que ainda sou É a coroa famosa Do Estado do Pará Se alguém Dá de Império Se eu bebi Se eu bebi O empresário Renan da RW É muita novidade Da marca Império A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Não me lembro Rafael Trindade Chegue a sua estrada Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro Júlio 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 Vai, vai O patrimônio bola Da Júlio K O bola falou Assim eu vou até 10 da manhã hoje Pode fazer o arf Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão Viu quem chegou aí manhã Empresarway Empresário Dólio Dólio do Barreiro Quase não sai Ele mesmo Bora dona Érica Bora Dólio do Barreiro E a Loura Bora Dólio, bora Até a lua eu Equipe de segurança aqui na frente Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Foi o que você falou pra mim Porque eu sou o GDK Minha amiga Deise Santos Já falou terça-feira no meu setor Vem aqui Bora Juninho, bora com a olhada Bora Deise Um sonho eu perdi Eu não sei Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Pensei Nesse sonho ruim É ser longe de mim Sei não dar Meu anjo Pense Os sonhos são visão E o meu coração Te chamam Meu anjo É sempre assim É sempre assim Os sonhos vêm Eu me acordei Eu escuto o que eu vou te falar Eu escuto o que eu vou te falar O sonho eu perdi Eu não sei Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Meu anjo Pensei Passei a noite sem você Eu quero colo Colo Por favor Vem me ver Eu não diga mais Que não quer mais Agora me deu medo Tanto de você Intuação Eu sei o que eu falo Eu sonhei Eu sei o que eu digo E o que vivemos Teu jeito de fazer amor Ninguém caiu o salde Nos meus olhos Tua boca desce Caiu o salde Meu corpo Ai E as minhas boites tão vazias O Léo sapo e doida E as estão tão frias E no silêncio do meu quarto E aqui no telão Eu tô solidão Vem fazer amor Vem fazer amor A referência em moto de coração Vem fazer amor O pé Faz o pé Amor Faz o pé Que eu vou Com o Edson E Edson E Edson Um novo nega Principinho DJ Nini Ah A tropa do 40 falou É fogo tu vai levar É fogo que tu quer Fogo tu vai levar É a tropa do 40 Botando pra endoidar É a tropa do 40 Botando pra endoidar Hoje é sem fronteiras Com a tropa do 40 Hoje é sem fronteiras Com a tropa do 40 Procamos já chegamos Pra dominar geral A tropa do 40 Já chegou meu grau O Júnior do 40 Alizino caqueado O queixa do 40 Ele vai invadir São de Isabel hoje domingo Acendi o pavio A tropa do 40 Como você nunca viu Aqui é no 40 Não vou apadenhar É rock que tu quer Então rock tu vai tomar O Gordo e o Jin A referência é impressão A tropa do 40 Tá sempre fechadão Sente a pressão Quero ver se tu aguenta Que eu quero o bagulho doido Com a tropa Nossa do leão é agora Que o bagulho doido Com a tropa do 40 Quero o bagulho doido Com a tropa do 40 E PC é o Lepo Tobias O bravo da tropa E MC é o PH Sai da frente que o trem bala vai passar Sai da frente que o trem bala vai passar E a tropa da Atalaia Não tenta copiar Fora a tropa da Atalaia Não tenta copiar A tropa tá na pista Nós não tá de bobeira Com o Gordo e o Dinho É rock a noite inteira Aqui nós é patrão Dança firma Nós que tem o dinheiro Nós que tem Eu Marcola não veio Assim tu cospe fogo Chama a atenção das puta Os malote no bolso Deixa elas malucas Marcola avisou Então pode ficar tranquilo Vai logo a branquinha A água de bandido Hoje ninguém tá puro A mente é de vilão Coração vagabundo Não se apega não Lá vem o Ian Gangster O cara é moral O JL21 A tropa tá mil grau RB e o Paulinho Os cara é responsa Tropa da Atalaia Hoje nós vai tirar onda Com o Vitor Basto RF do Pix O Juan e o Jefinho Os cara é sem limite Juninho, o Carioca e o Duduzinho Tá na visão Tá tudo dominado E não tem pra ninguém não Tropa da Atalaia É nós que arrepia Aonde nós chega Chega e contagia Eu não tô perdoando Pode ser umas novinha Eu vou botar na fita Eu vou botar na fita Bora meus pões na fita Eu vou botar 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 na fita Agora Léo Sapo Onde imperador? A tropa do Léo Sapo tá todo mundo aí ó Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Eع friend É Spin Não tinha como coletivo e engenharia Eu não vou botar na fita Eu vou botar na fita Ou botar em épxico Leandro L.G. Olha na área. J.M. Moraes. Me chama que eu vou, que eu vou mesmo. Meu amigo Costelinha, a Sara. Ei, dona Sara. Mulher que manda e desmanda nesse coração aí, ela falou. Não tenho mais motivos pra chorar. É, caralho. Eu sei. O número eu apaguei e tirei do céu. O CELINHA NA FITA, pô. Não tenho mais motivos pra chorar. Douglas Cambista. Hoje a gente tá ao lado do aniversariante. É ele que tá aí, eu pensei que era o rigo do Poço Rana. Uma pancada de sucesso. Caralho. Tu conhece gente assim de longe. Não sei por que você vicia a ver. Olha Cambista. Parece que esqueceu tudo ainda. Eu que esqueci o Bista. Bora, bora. É o Aço do Leão. Agora, papai. Fala, Pé de Giacinho. Tu vim, não sobra te dizer. Só penso em você. Meu águia de fogo. É ou não é, cara? Eu sou da equipe T. Chegou o Lorde. Galera que enlouquece. Ala, ô, acontece hoje. Tua águia sobrevoga. Só chegou celebridade agora. T. Ala, ô, o Aço do Leão. Tua águia de Giacinho. Chegando o Betinho e o Josimar. Tua águia de Giacinho. E meu coração é super forte. Essa galera enlouquece com essa. Diga, é esse Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. O Lorde. E nem, ah, no pancadão, dão, dão. Ala, ô, acontece. O Aço do Leão. Tua águia de Giacinho. J.P.I. Moraes. Deixa o escritivo passar. Deixa o escritivo passar. Deixa o escritivo passar. Deixa o escritivo passar. Com a família os arrepiado. A pressão não vai faltar. Com a família os arrepiado. É só se digaçado e ir pra trás, então, não. Vai pra cima pro Tibu. Mega essa cachorra. Vai pra cima pro Tibu. Mega essa cachorra. Vai fogo. Cheguinho, cê deixa na área. Ei, já fumou cinco carteiras de cigarro. Ei, na voz. E a meta é fuma mais cinco do Grogu, hein, falou. E a rede de águia das produções. Caralho. Você fuma de três cigarros só de uma vez, moleque. Tradição. Fazendo. Fazer bem fumaça, moleque. Não tem história, é apagado. Continua solteiro, hein. Sai da frente que eu vou fazer o caqueado. Sai da frente que eu vou... A única namorada que ele arrumou foi no Grogu, moleque. Que é o rock dos arrepiado. Na vida, moleque. Bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado. Sai da frente que eu vou fazer o caqueado. Sai da frente que eu vou fazer o caqueado. Bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado. Olha o meu parceiro drone do Barreira aí, ó. Que é o rock dos arrepiado. Deixa os pitbull passar. Deixa os pitbull passar. Dona Erika. Passar. Deixa os pitbull passar. Um abraço aqui do Dinho. Dinho. Vai voltar com a família os arrepiado. Rock. É o drone. Vai pra cima pitbull. Pega essa cachorra, vai pra cima pitbull. Eu te falei. Vai fogo. Eu sei o que eu falo. Soltaram os pitbulls. Soltaram os pitbulls. Toca a minha música. Soltaram os pitbulls. É doido. Os pitbulls pegam geral. Soltaram os pitbulls. Os pitbulls pegam geral. 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 Roos pitbulls pegamальномão. Roos pitbulls pegam o início na geração. E receber todos vocês aqui Uma festa memorável Onde está comemorando o aniversário Do nosso parceiro de trabalho, DJ Marlon Beach E pra você que está chegando agora Só avisando que a festa vai até 7 Até 8 da manhã Quem trouxe o óculos escuro Que prepara aqui hoje, tem rave Tem muita eletrônica pra galera Enquanto isso A referência do Estado mandando ver É Dini Gordo A maior referência e impressão do Pará Quem fica parado vai levar um tá ligado 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 Gordidinho tô voltando pra ninguém Fica parado gordidinho tô Quinta Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido agora Digo pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai Vai tremendo vai Vai dançando vai Vai tremendo vai Deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado Ele é desguiado Não quer saber de nada Ele é desguiado Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é pouco Esse cara é doido Esse cara é pouco Vai no BATIDÃO Vai no BATIDÃO Vai no BATIDÃO Toma na pressão Toma na pressão Aquele três combo de uísque só numa lopada, meu irmão. O Custelinha falou, mano, eu vou pagar dois combos. Mente, caralho. Bora, bora detonando, bora, bora detonando. Bora detonando, bora, bora detonando. Três, dois, um, já. Eu sou a piranha do banheiro, adoro um vaquero. Bora, piranha. Japa, gravações e CDs. Faz o caqueado, faz o caqueado, caqueado, desguiado. Bora, bora, bora detonando, detonando, detonando assim, assim, ó. E aí, Brasil? Bota o Paulo da Carne no telão aí, ó. O melhor frigorífico da TF. Vai, toma, vai, toma. É pressão, é pressão. A referência e qualidade da TF. Bora, Paulo. É o Paulo da Carne. É o melhor da TF. E agora. É só qualidade. É legal, legal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. É o arroz mesmo. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Eu tomo uma picanha hoje, né, galera? Tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. O tamanho acima do normal. Acima do normal. Acima do normal. Desse jeito você me deixa louca. Botando a c*** toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Cuidado com a, tu quer, tu te pega. E pega daqui, e pega de lá. Cuidado com a, tu quer, tu te pega. E pega daqui, e pega de lá. Cuidado com a, tu quer, tu te pega. Pega de lá. Cuidado com a, tu quer, tu te pega. Meu Deus do céu. É DJ Lohan, meu irmão. O DJ Lohan, tá chegando embora. É de dentada que elas gostam. É no escurinho que ela fica louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós dois no escurinho, no banco do meu carro. E aí, Brasil? O incrível crocodilo no comando. Bota o rei do uísque no telão. Vem com dourado, então se liga. As melhores bebidas. Tá dentado o croco. É com o rei do uísque. E no comando tá o gordo. Fala, Gordinho. Também tá o dinho pressão. Dinho pressão. Tamalho beat. O apreço é o crocodilo em ação. Vai. É de dentada que ela fica louca. É DJ Lohan. É no escurinho que ela fica louca. Que ela veio quiete. E hoje eu tô fervendo. Que ela veio quiete. Hoje eu tô fervendo. Não quer desafiar. Não tô. Ninguém tá entendendo nada. Opa, opa, opa. Volta a caixa, tá ardendo. Vai. Bora na batida, na batida, na batida. Bora na batida, na batida, na batida. Faz o quequeado, o quequeado, o desguiado. Bora, garçom. Isso trabalha. Vai, galera. É assim, ó. Vai. Se você tiver tempo pra mim. Me diga para onde não pode ir. Eu quero que você me diga. Se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão. Esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga. Se me ama, se me quer. Se me quer como mulher. Volta. Voltar pra mim. Tô com saudades de ti. E aí? Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. E não dá? Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. E dois. Seu corpo engostando no meu corpo. Não dá pra viver. Onde é que você tá? Estou sozinha, sofrendo. Precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me deslovo, por favor. Só quero que me diga, amor. Se me ama, me deslovo, por favor. Me deslovo, por favor. Lembro bem daquela noite que nós conhecemos. Hoje choro. E a nossa tropa do DN. Aqui na ponta esquerda, tomando todas. Valeu, obrigado. De mim, se os teus olhos já não tem sentido. É dinheiro e gordo na parada, meu irmão. As coisas vão perdendo pouco a pouco o seu valor. Se liga no som, vai, vai. Agora. Tenho que reconhecer que já. Praça, Vitor. Mar, sigo a andar. Referência e decorações. Parece que o dia amanheça. Família Bazuca. Tenho que reconhecer que desde agora. Pode crer. Um pedaço da minha vida. Não sei onde se ter. E tu não estás. Não sei onde andarás. Se o amanhecer que chega, cai a noite. É tudo igual. E eu não sei. Não sei onde te encontrar. Faço o dia, cai a noite. Sem você. É tudo igual. E eu não sei. Eu te falei que ia pra ir? O cara gosta de homem do mesmo. Bruninho, é afim de ti esse cara. Se for um pesadelo, me acorde. Aluga o kitnet. Aguento. E leva a morar contigo lá no Barreiro. Me amei achar que vai embora. E não tá nem aí pro que passou. Vai! Como um independente procuro você. Ainda não descobri um remédio pressando. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento que ganhou por você. Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Para ver que não valeu a pena O Bruninho O Jean Carlos também da área Decidiu Bora Bicael e Bora Gustavo Barbosa Não vou superar Já, já Toma hora Já que decidiu Vai ter que aguentar Ih, Ih, Ih Hoje acorda e chamando teu nome Sentir o ser até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso Se tem algo de médio que tome Bora, bora Será abstinência de amor Bora, meu spray No lado em dia É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Homem que comanda o barreiro Se eu não consigo Indestilados Depósito do Copic Se nascer na Brasil Pode me entregar Pode botar no telão Que ela tem moral Me entrego a você DJ Ivan Massa Eu vim com o Charles Equipe Cachaça Um abraço pra você De marcarina Marcando presença Valeu Eu vim com o Peixinho Também tá na hora Bora, Peixinho O dentinho dos primes Do jardelã Já que comigo Vem Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Alguém sabe como Se tem algum remédio Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você Eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rindo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rindo a você O palco tá liberado O palco tá liberado Já é 5 e 26 da manhã já Libera o palco pra mim, porra O palco liberado O palco liberado O palco liberado É hora do caquinhado O palco liberado Eu tô amanecido Eu tô afim de endoidar Eu tô amanecido Eu tô afim de endoidar Bora gordidinho Bota os cara pra agitar Bora gordidinho Bota os cara pra agitar E aí Copixi Esse é o DJ Paulo O palco liberado É hora de caqueado O palco liberado Vai pra cima de esquiado O palco liberado É hora de caqueado O palco liberado Vai pra cima de esquiado Ele nunca dorme Ele é conhecido Ele vira ficho No caqueado No caqueado O palco amanhecido Ele nunca dorme Ele é conhecido Ele vira bicho No caqueado No amanecido Ele vira bicho No caqueado No amanecido Só quem se garante Só quem se garante Quem se garante Toma, toma, toma Deixa a metralha Subir no palco Subir no palco Vai dançando Vai dançando Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Só os cara doido Joga a mão Vem dar em sal Os cara doido Joga a mão Vem dar em sal É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Desde a de rock Desde a virado Desde a bebendo E fazendo caqueado Esse é o DJ Valdi Vai rolar a pólvora Na chave no cartão Vai rolar a pólvora Na chave no cartão Ele vai pra cima O rock não para não Ele vai pra cima Esse é teu momento Esse é teu momento Esse é teu momento O ombrinho vai subindo O ombrinho vai descendo O ombrinho vai subindo O ombrinho vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Sobe em cima do palco Sobe em cima do palco Do passinho Do passinho Do passinho Do passinho Do passinho Do passinho Já estou de governado e tu fica ligeiro Já peguei a minha chave e eu já to se freio To sem freio, 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 to sem freio Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em sentar Pedindo pics pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em sentar Pedindo pics pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em sentar Pedindo pics pros caras que é bigode O responsável pela luz Pode apagar duro, pode apagar duro DJ índio é bravo, porra Meu dedinho que comanda a pantera A pantera vai pro palco a pantera A pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Meu amigo André da TF, um abraço a você André Meu amor de O Brabo De storing essa doce Gordidinho que comanda a pantera cor-de-rosa Gordidinho que comanda a pantera cor-de-rosa No baile da vacuna e chuca tô te observando Faz o movimento que o Igor tá mandando Faz o movimento que o Igor tá mandando Vem que vem que canto Vem sentando Vem que vem que canto Vem sentar Gordidinho, a pressão É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai E doida do bagulho Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Então antes de falar, você vai ver, vai colher o que mandar A justiça é um beijo que o tempo vem constar Que o nome dela não se usa pra vingar Ele falou, mano, coloca a chave aqui O Pix tá grandão Bora chave, equipe de cachaça Bora cheetos Cheetos da TF, velha guarda Bíblia, 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 b Começar, começar, começar Lá vai fogo! Meu amigo Formigão também tá na área! Bora Formigão! Homem do churrasco, tá comando! Uau, 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 uau! Juzué! Ê, faraí, tá gostando pro cara, é? Bora endoidar, bora endoidar! Tu veio por quequês? Então toma safada, tá na verdade? Aqui, menino espitado! Porta o treinado! Saliturnia! Um patrimônio bola, ZDK tá mil graus! E a Gisela tá na área! Opa! 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 Balança 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 É o trem bala, é o trem bala É o trem bala, é o trem bala 5, 4, 3, 2 Treme, 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 treme E é sempre o nome de Copixi O melhor do barreiro no telão, Brasil Treme, 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 eu vou tremendo Ima Macedo Quem gosta dele? Dá um gritinho Quem gosta dele? Quem gosta dele? Treme, 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 treme Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto